Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Corinthians e Grêmio. O jogo acontece segunda-feira às 21h na Neoquímica Arena. Mas antes de trazer as informações sobre esta partida e a provável escalação do Corinthians, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá para as informações do Corinthians para esta partida importantíssima. Corinthians volta ao CT, descansa titulares e treina posicionamento de olho no Grêmio. O elenco foi dividido entre titulares e reservas e só parte trabalhou em campo com o Luxemburgo. O Corinthians voltou a trabalhar no CT Joaquim Grava neste sábado, quando fez a primeira atividade na capital paulista, desde a derrota, vexame, humilhação para o Fortaleza. Luxemburgo tem apenas um treino com os titulares para ajustar o time, que recebe o Grêmio na Neoquímica Arena na segunda-feira, pela 15ª rodada do Brasileirão. Quem jogou mais de 45 minutos contra o Fortaleza ficou na academia para um trabalho de força. O restante do elenco foi ao campo para treinos específicos, de posicionamento, na defesa e no ataque. Como complemento, alguns jogadores treinaram finalizações. Na última sexta-feira, o elenco havia feito uma atividade na academia do hotel, ainda em Fortaleza, antes da viagem de volta ao calendário apertado, deixa o Luxemburgo com um único treino com os titulares neste domingo. Os esfalques de Bruno Mendes e Gil abrem espaço para os agueiros da base e três deles treinam com os profissionais Alexandre, Fernando, Vera e João Pedro. Fábio Santos, Fagner e Renato Augusto foram poupados da viagem à Fortaleza para seguir um cronograma específico de treinos, mas desta vez devem jogar. Além disso, Fausto Vera tem um incômodo na coxa, Rony faz transição após entorce no tornozelo e Giovani teve lesão muscular. O provável Corinthians contra o Grêmio tem Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano, Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon, Renato Augusto, Matias Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Estão aí as informações, alguns desfalques, outros indefinições de jogadores, se vão poder jogar, se tem condições ou não tem, mas a maioria treinou e provavelmente esse seja o time que vai jogar. Mas o Corinthians tem muitos problemas ainda para serem corrigidos e vão botar alguns jogadores da base que vêm jogando no time profissional contra um Grêmio que também precisa muito da vitória. Então vai ser um jogo difícil. Jogo muito difícil após uma derrota. O Corinthians vem com esses problemas, com essas indefinições, se jogadores jogam ou não jogam. Às vezes confirmam, o jogador que vai jogar depois acaba não jogando. E erros de posicionamento, da defesa, treinou. Vamos ver se no jogo isso vai melhorar. Então é isso. Um grande abraço a todos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like. E vamos torcer para o Corinthians ganhar e ficar mais longe da zona do rebaixamento. Valeu.